O amor, se meu pai descobrir que a gente tá junto, ele vai quebrar tudo lá. Eu quero é que isso exploda. Eita dia, que boca do sata, olha essa, tu acabou com todo mundo, rapaz. Praga da minha, olha, foi essa que tu jogou, meu pai e minha mãe estavam lá dentro. Oxe amor, não foi eu não, rapaz. Você sim, sai de cima aí, se sai aqui, eu não quero mais você. Seu maldoso, seu bruxo. Ó o Pé Sádio, tomei a culpa sem ser eu, rapaz. Quem foi esse filho de uma rapariga que fez isso? Tô com autoestima hoje, olha como eu ando, se lixo. E sai da minha frente pra não dar uma pintada na cara. Lá ele, eu sou o Pinto Nildo, treino academia ontem. Tô me sentindo um cara, ó meu jeito de andar. Isso é porque eu tô com o AXXI mais alto. Sai da minha frente, Pinto Caramelo Nildo. Eu entrei na academia hoje, eu quero ver. Se você passar aqui me trompar, eu vou lhe dar um muro. Já vi que você quer tomar uma pintada na cara mesmo. Lá ele, velho, oxe. Marque aqui o cara que faz academia de sua cidade. Lá ele. Mas por que eu tô apanhando? Eu não sei por que você tá apanhando, mas eu quero te bater. E por que você não bate em sua mãe? Respeite, manhinha. E você respeita pai de família? Mãe e pai de família eu respeito e muito. Pois? Eu, eu tenho sete filhos e muito pra criado. Por favor, não me bata não. Você tinha uma intenção comigo, Mookie? Eu sou um pai de família. Ah, acabou? Hum. Pai de família da minha raça. Raça que é comestível? Não tem consideração. Ó, Pé, Sade. E por que tá me batendo? Porque antes de eu devorar, eu tenho que amaciar. Não, não, não. Ou tudo faz parte da digestão. Faça chamada de vidro para o seu amor. Eu sou mãe solteira. Quem quiser namorar comigo tá aqui no site. Eu procuro qualquer macaco solteiro. Eu só tenho cinco filhos, pouquinho. Mãe, cadê meu pai que foi comprar bala até agora e não voltou? E cadê o meu que foi fumar um cigarro e até agora não voltou? E cadê o meu, mãe? Que foi buscar comida pra casa e até agora não voltou? E o meu que foi buscar as coisas em casa e até hoje não voltou? Cadê? E o meu que eu nem conheço, mãe. Cadê? Ó, Pé, SES FII de uma derrubada. Ó, Pé, SES FII de uma quengonildes, rapaz. Conversa do cacete. Se tinha como arrumar um pré-denente, agora foi tudo embora. Fazendo a chamada de vídeo aqui pro site. Não chamar de rodada. Sei que cada um aqui é com o pai. Mas é uma coisa de nada a ver com a outra. Quem ama, cuida, né? E tem que cuidar. Eita, desgraça. Deixa aí, gurizada. Come. Come que corta essa água. Deixa aí. Não vai cortar água aqui, não, rapaz. Se sai daqui... Vem, bolinho, morre. Vem. Aqui não é gato, não. Aqui é cachorro. Eu sei que meu dono tem tanto tempo sem pagar água. Mas ele falou... Vamos ver esse furo aqui, rapaz. Se você deixar cortar, você vai ficar sem ração. Aí não, pai. Sem ração não dá, não. Você vive sem comida? Não, então você sai. Bora. Mas se eu não cortar, eu vou ficar sem comida. Porque eu peguei o emprego. E nada, rapaz. Tanta casa pra cortar. Não corte esse gato. Fala que não é gato, não. Aqui é cachorro. E venha, seu filho do gato. Vou lhe morder. Não tem cão caçar com gato. Aqui não tem gato. Caça com cachorro. Uau, uau. Ei. Lá, pai, sai daqui, vai. Eu não quero cortar com você. O quê? Vem pra mão. Vem pra mão, vem. Tu é tão burro que tu não sabe que a gente não tem irmão e tem pata. E pra eu dar uma rolando em tua cara, vem. Lá, ele, ó, que dedo, salta. Olha, rapaz. Eu vou lhe devorar, sacana. Hum, você quer devorar a rola? Rolou nilda, né? Lá, ele, ó, que dedo. Se sai daqui, pai. É um vegetariano. Hum, guloso. Em casa, cachorro é tratado como cachorro. Não tem mordomia, não. Fica no quintal. É pra secão de guarda. Ô, velho, vai falar um telefone pra lá, pai? Eu sei que eu sou um cachorro cuidadoso. Eu sou atencioso com a casa. Ladrão que nem entra, hein? Vai falar baixo, velho. O turno da noite foi muito puxado, entendeu? Durante o dia eu descanso. Vai falar no telefone lá na baixa da égua, vai. Tu tá me acordando. Porque eu troco o dia pela noite. Mentira. Eu durmo a noite toda. Trabalho melhor que esse. Não tem. Tá falando alto demais. Vai despertar meu sono, filhão, rapaz. E vai pra lá, vai. Filho do mal. Agora pode soltar. Tá uma delícia. Eu não quero soltar. Me desça. Pode soltar. Pode soltar, seu... Ei, cara, perturbado do cacete. Um cara desse não tem mulher. Quem foi lá que a mulher dele aí pode ter certeza que ela tá dando mó de ganha nele. Porque ele passa o dia todo aqui me perturbando, macho. Deu a cana aqui. Agora quer tomar cana. Deixa eu botar a cana na boca. Vai ele. Que ideia. Tome a cana. Eu não gosto de cana, não. Leva essa disfóia. É o que eu sou filho de rapariga? O quê? Rapariga é minha mãe? Tome aqui o seu. Respeite, maninha. Oi. Pra quem não me conhece, meu nome é Gato Jack Sean Nildo. O melhor do mundo. Tá passando de boa, rapaz. Esse inferido cachorro pastor alemão nildo. Igual a maninha. Aí eu falei, Respeite, maninha. Pá. Aí tá até hoje procurando latinha. Eu não sou cobrador, mas vai ter troco, viu? Eu vou lhe pegar, sacana. Você vai pegar lá ele. Quer tomar outra brocada por cima da cara, hein? Boa, velho. Eu só não vou com ele de novo, porque... E luta artes marciais. É desvantagem pra mim. Irracional. Sei lá, ti e cheirar droga onilda. O resto eu não sei mais, não. Dizem que minha dona deu risada nesse dia. Tô sofrendo bullying em casa, bullying. Quando você quiser um esporro desse, uns tapas, me chame. Que eu tô por aí. Sou o Gato. Vem aqui, chão onilda o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Receba! Hum, que capim diferente. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Hum, que delícia. Ai, ai. Ô, seu filho de um rapariga. Eu entendi porque o seu nome é Viado Onildo. Hum, por quê? O que você não sabe, meu nome é Pássaro Rolonilda. Não significa que você tá com a rola na boca. Não, com o rabo da rola, né? Lá ele. Lá ele duas vezes. Não tem outro nome melhor, não, rapaz. Tanto nome na vida, tu bota logo esse. Ih, eu que mando do nome. Eu tenho outro nome melhor que Viado, não. Viado Onildo. Ué, a gente tá com o nome feio, né? Oi. Agora, que ruim essa pena tua, vó? Você que era capim, véi, foi mal. Que o seu milpe fosse uma rola, você... Lá? Brincadeira. Aí, achei o ponto certo. Ê, coceira na broca do fuleiro. Eu tenho que agradecer muito Viado Onildo, que me deu várias gaias pra eu poder coçar pra ré com o Nildo. Se não, eu não ia ter como... Ô, véi, você tá filmando essas... Olha aí, apague pra eu não lhe dar uma chifrada. Eu quebro a gaias que Viado Onildo me deu, mas eu lhe pego, sacana. Você que poste pra você ver o seu, pode nem coçar a porta do fuleiro mais. Olha que viagem, véi. Eu amei essa comida aqui, Márcia. Que comida o quê? Isso é um aquário, rapaz. Que comida o quê, Márcia? Eu tô falando, brincando. Eu sei que aqui é um aquário, eu sei. Deixa só ela entrar e dormir. Ela vai achar o aquário. Mas os peixes, o Nildos? Não! É tudo bonitinho, né, Márcia? Hum, que lindo. Cada um desse é mil reais. Ai, eu pensei que não quer comer caviar, rapaz. Ih, peixe caro do cacete. Vai tudo pra casa do Laele. Lá na casa do pé junto. Rapaz, tu não tem o que fazer mesmo? Vai ficar me esperando, né, véi? Oxi. Desça daí, ratonido. Se você é homem, desça do pau e venha. Se for pra ser homem, pra morrer, eu prefiro ser qualquer outra coisa. Minus homem. Já percebi mesmo, você tá em cima do pau. Uma coisa que você não é homem. Me respeite, rapaz, que eu sou pai de família. Só que em cima do pau não é por opção, é por sobrevivência. Uma hora você vai cansar de ficar em cima do pau. Laele. Eu morro no pau, mas eu não desço no pau pra ser morrido. Ai, cadê o sentido? Ele morre, mas não quer morrer. Vai morrer de qualquer forma? Prefiro morrer no pau, Laele. Isso se chama de proxia. Uma hora tu desce, eu tô aqui embaixo sem pressa. Vou botar aqui minha água, meu lanchinho, merenda. Eu vou trazer um queijo. Que ele desça. Queijo nildo não, por favor. Não! Ó a zoada aí, eu sou o pau. Lá é ele. Miau. Esses cachorros pinchem comigo comem regrado, rapaz. Ele que converse demais pra eu dar um tapa na cara dele. Miau. Miau. Ele acha que eu sou bicho, ele acha que eu não sei que ele é um cachorro nildo. Ei, tu é um gato nildo de que raça? Libanês. Miau. Miau. Ô medo do cacete. Uh. Ai. Raul, raul. Você sabe, você é mentiroso. Sai da minha frente pra eu não dar um tapa na cara. Tô saindo, já tô saindo, já tô saindo. Eu sou do perigoso. Gato nildo. Eu tô muito bom com sua cara. Fica de gracinha, você vai ver o seu. Boto esse copo em minha cabeça aqui, rapaz. Pra comer e beber uma dificuldade. Só porque eu tava de equipar me coçando um pouquinho. Nem posso. Posso me coçar mais não, nem me lamber mais. Agora eu tô no fedor do cacete aqui porque eu tomo banho com a língua. Aí você bota esse copo em minha cabeça. Como é que eu vou me lamber? Nunca mais dê uma lambida Nibiru ou Lady, rapaz. Muito bom com sua cara. Não, seu filho, rapariga. Será que ela vai demorar? Oxi. Que poxa foi isso aí? A peça tá repreendido. Ui. Rapaz. Tá repreendido. Marquei encontro com gato undio aqui, mas eu tô vendo é bicho. Nossa, me tocando aqui. Tá repreendido. Olha, até risadinha eu tô ouvindo. Quem vai ficar aqui esperando é olhar ele. Oxi. Depois eu invento uma desculpa pra ela. Mas é um frouxo, vô. Ainda bem que eu não peguei ele. Oxi, quem vai ficar aqui é olhar ele e tem o medo de assombracionis. Tô coçando pra você aqui, viu, macaco nildo? Você fica alisando a coxa. Quando o Birolade acordar, você não bote o Birolade pra dormir. Esse ponto que você tá tocando aí, já me deixa daquele jeitinho. E se acordar, Birolade tem que botar pra dormir, senão eu vou dar um tapa na cara. Alise o Birolade aí, vai. Já tá com a mão perto mesmo. Eu acho que ele tá querendo. Que bicho olha. É viado nildo? Hum, já sei o que é. E aí, doutor, é muito grave aí? Você tem firmose. Ah, eu tenho firmose. Por isso, rapaz, que eu nunca via um menino. Isso atrapalha o crescimento, né, porque é difícil. Eu pensei que até que eu era uma menina. Ah, rapaz, quem tem firmose, meu Deus. Olha que esse negócio, então. Lá ele. O que esse botão faz? O furo não tá fedendo. Sai, vai. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo. Ei, menino perturbado do furo, vai mexer no furico da... Ah, filho de uma rapaz. Fica querendo mexer no botão dos outros, rapaz. Não mexa nesse botão, não. Vai que eu goste. E... Lá ele. Que ideia. Faga esse vídeo aí, meu velho.